Olá turma, todo mundo enclausurado, todo mundo trancado dentro de casa, por causa do Covid-19, né? Então vamos a mais um passo a passo, querendo saber o que vai ser hoje? Então não deixe de dar like, não deixe de se inscrever aqui embaixo, não deixe de compartilhar esse vídeo e tocar o meu sininho para ativar todas as notificações e você saber tudo o que eu posto e quando eu posto. Isso mesmo, então, ah, não esquece, me segue lá no Instagram, arroba ateliê Cláudia Velasco, estou te aguardando lá porque eu posto lá tudo que sai aqui, então você fica sabendo de antemão o que que vai ter. Vamos para o que interessa? Então, resolvi fazer, olha, vê se ficou bonitinho, gostaram? Gostaram dessa nova técnica, hein? Ó, ó, olha que lindo que ficou, ficou lindo o meu joguinho, ficou? Então, você quer aprender como é que eu fiz esse passo a passo aqui que você pode fazer um monte de coisas? Quer saber? Quer? Então, vê o dia, para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Então, turma, vamos lá. Eu usei essas faixas, mas vocês poderiam usar faixas coloridas, vários tamanhos, tamanhos não, várias larguras, você poderia misturar tudo, não tem problema nenhum. Isso também pode ser reaproveitar o tecido, tá bom? Mas esse aqui eu quis fazer assim. Você pode fazer, aqui a minha faixa tem seis, você pode fazer com cinco, cinco, seis, seis, cinco, quatro, sete, o tamanho que você quiser. A gente vai da sua cabeça e o tecido que você tem aí. Turma, olha só, cuidado se você for trabalhar com estampa. Para estampa não sair uma de cabeça para baixo e a outra de cabeça para cima, entendeu? Então, essas aqui na hora de pregar, vocês têm que ter muito cuidado para essa maçã ficar para cá e essa aqui ficar ao contrário, tá bom? Vamos precisar. Esse aqui, gente, eu fiz, até a metade eu fiz de viés, sabe? Mas aí eu não tinha percebido, o meu viés acabou. Aí eu não tinha mais viés. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer de tecido. Essas aqui é feita de tecido, ó. Nada se perde, gente, tudo se transforma. Então, eu fiz, cortei o tecido preto e fiz uma faixa de três centímetros e passei o ferro. E aí eu passei a fazer esses aqui, ó. Tá vendo? Então, acabou, gente? Inventa, faz diferente. O negócio é terminar o trabalho, tá? Agora, se você for fazer de viés, presta atenção como é que você vai ter que dobrar o viés. O viés, ele vem assim, né? Então, você vai abrir uma das partes com ferro, tá? Ou quem já tiver prática, não precisa bater o ferro. E vai dobrar no meio. Que vai ficar o tamanho que eu fiz o meu viés. Ou um pouquinho maior. O meu viés tá um pouquinho maior, tá? 0,05 centímetros, um pouquinho maior, tá bom? Mas se você for trabalhar com viés, então, abre o viés, dobra no meio. E aí você vai ter a sua faixa aqui do meio, tá bom? Então, já está explicadinho isso aí. Vamos ao que interessa agora? A parte de trás, gente, eu fiz no verde. Essa parte aqui, ó, eu fiz no verde. Então, eu cortei aqui, ó, 31 por 46. Porque depois a gente vai refilar isso aqui. Quando estiver pronto pra ficar certo. Porque eu não estou trabalhando com a manta. Eu vou trabalhar com acrilom. Pode trabalhar com a manta? Pode, gente. Pode trabalhar com a manta. Tanto faz R1, R2. Pode trabalhar com a manta. Mas esse produto aqui, ele é muito mais em conta. E o trabalho, ele fica, ó, bem molinho. Não fica aquela coisa dura igual a manta. Então, eu estou dando preferência pra fazer caminho de mesa, jogo americano. Essas coisas com o acrilom. Tá bom? Agora, se for um porta-panela quente, faz com a manta. Porque a manta segura mais o calor. Pra fazer com esse aqui, também pode. Mas você bota duas ou três camadas de acrilom. Tá bom? Então, ó. Como o acrilom não tem cola, vamos precisar colar isso aqui. Quem não quiser colar ou não tem cola, pode passar uma costura em volta pra segurar. Porque nós vamos pregar esses tecidos aqui. Entendeu? Ó. Primeiro, vamos colar aqui. O que é que eu uso pra colar, gente? Cola temporária. Tá explicado em vários vídeos meus, mas vamos lá. Cola temporária, olha. Preço, mais ou menos, pra você comprar um bom preço, de 20 a 25 reais. Mas que isso tá caro, tá? Já foi muito caro. Mas agora tem outros fabricantes, então o valor diminuiu bastante. Eu tenho que arranjar um lugar pra passar essa cola. Aqui tá difícil. Você pode colocar a cola tanto no tecido quanto na manta. Aí vai de acordo com você. Eu prefiro passar a cola no tecido. Passo um pedaço só, ó. Depois que eu vou passar o resto. Colo aqui. Tanto a manta quanto o acrilom, gente, vocês têm que cortar um pouco maior. Puxo do meio para as pontas, para esticar o tecido, ó. Ó. Meio pras pontas. Já tá colado? Agora eu venho aqui e faço o resto. Meio pras pontas, ó. Tá vendo como é que tá sobrando? Tá sobrando o acrilom em volta? A ideia é essa. Se faltar assim, você vai colando os pouquinhos. Tá? Mas a intenção é essa mesmo, ó. Ficar bem esticadinho. De preferência, gente, faz isso em cima da placa. Não tá porque cola, ó. É que eu já tô um pouquinho já calejada de passar cola, então não cola tanto. Mas arranja um outro lugar, arruma um outro lugar para você colocar essa cola, tá bom? Feito isso, você que escolhe se você vai começar com o tecido estampado ou se você vai começar com o tecido floral ou com outro tecido qualquer. Eu escolhi aqui, ó. Eu comecei que foi aqui, ó. No estampado. Tá dando pra ver? Tá vendo? Ficou bem pequeno. Mas eu comecei com o estampado e acabei com o liso. Se você vai começar com o liso e terminar com o estampado, tanto faz. Isso aí é a ordem dos tratores. Não é fatores, não. Dos tratores não altera o produto. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Vamos fazer... Ó, tá vendo? Tá vendo? Se eu colocar assim, vai ficar de cabeça pra baixo ou se não todas pra lá. Aqui, ó. Coloquei pra cá. Então, ó. Como a gente prega assim, ó. Então, vamos ter que inverter. Ó. E pregar assim. Aqui, ó. Se ele for curto, na hora que você vai virar, ele não vai pegar a parte aqui, ó. Tá? Então, você tem que deixar ele passar, tanto de um lado quanto do outro, pra você ver que ele tá pegando os dois lados. Se não, seu trabalho vai ficar assim. Se você botar aqui, ó, vai ficar assim, ó. Aí fica ruim, né, gente? São detalhezinhos. São pulos do gato que a gente dá pra vocês fazerem um trabalho bonito. Cortou. Tá bom? Vou mostrar isso tudo a vocês na máquina hoje. Como é que nós vamos pregar aqui. O primeiro passo é o mais importante. Porque é a partir dele que você vai fazer a cadência de todo o seu trabalho. Bem, turma. Cortei em volta a sobra de acrilom. Aí, o Bruno tá querendo participar também da nossa aula. Cortei, porque nós vamos precisar desse limite pra poder fazer o nosso trabalho. Com o tecido virado pra baixo, você vai pegar a que você quer colocar primeira. Ó. Vê aqui que tem que passar dessa ponta aqui, ó. Então, você tem que ver aqui o tamanho pra você passar daquela ponta ali, ó. Tá? Passou? Vamos passar uma costura aqui, ó. Na diagonal, hein, gente? Nós vamos passar aqui, ó. Pronto. Viramos a costura. Vamos pegar ou o viés ou a tira que você fez com a abertura virada pra fora, ó. E beirando aqui, você vai colocar esse tecido aqui. Tá? Com outro tecido, nós vamos fazer um sanduíche agora. Com a outra faixa que você vai colocar, direito virado para baixo. Você vai colocar essa beira aqui, beirando aqui também, ó. Vou puxar mais pra cá, pra vocês poderem ver, ó. Sabe que quando a gente desvirar, tem que tá coberto esse lado aqui. Então, você vai ter que puxar um pouquinho mais pra cima. Tá? Se não, quando você desvirar a faixa, vai ficar faltando faixa pra completar o tecido. Vamos prender. Quem souber, gente, fazer os três passos tudo de uma vez, pode fazer. Tá? Precisa fazer desse jeito que eu tô fazendo, não. Por cada vez, não. Prendeu. Você vai passar um pé de máquina aqui, ó. Minho! Mamãe tá trabalhando! Mamãe tá trabalhando! Vai pra lá! Obrigada! Ó. Um pezinho de máquina beirando aqui. Nós vamos costurar aqui. Pronto. Terminou. Tiramos. Ó. Aqui é a beira, ó. Tá vendo? Agora... Vincamos aqui pra baixo. De preferência, gente, eu prendo esse tecido aqui o mais esticado que eu puder, tá? Ó. Pra quando formos fazer de novo o sanduíche, esse tecido não ficar enrugado. Então, fizemos isso. Vamos pegar a faixa, a abertura virada pra cá. Gente, não vou fazer isso até o final, não, tá? Ó. A faixa virada pra cá. Beirando. Vamos cortar aqui, ó. Ó. Colorido, liso. Agora é o colorido. Ó. Não dá, tá vendo? Vamos ter que puxar até prender. Ó. Isso. Vai ter que ser aqui. Prendemos tudo. Difícil, gente? Não, não é? Trabalhoso. Um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Pezinho de máquina. E vamos beirar aqui, ó. O tecido, ó. Trazinho de máquina. Pronto. Certo? Então, vou fazer daqui. Quando chegar lá no final, eu mostro pra vocês. Turma, olha só. É o crente que tava gravando e não gravou. Isso acontece, tá, gente? Nas melhores famílias. Então, olha só. Sobrou aqui do lado aquele monte de... Aparas pra tirar, não é? Então, você vai tirar essas aparas de acordo com o forro de baixo. Ó. Coloca a régua e chama a mão. Não gravou, gente? Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Não posso refazer pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Fez isso? Né? Cortou. Ele tá... Se você botar na régua aqui, você vai ver que ele tá um pouquinho fora de esquadro aqui. Tá? Um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Então, nós vamos acertar essa peça aqui. Então, vamos colocar ele aqui agora no 30 por 45, que é o tamanho do outro. Certo? Então, você vai precisar... Aqui, ó. Tá um pouquinho maior. Tanto faz do lado que você vai cortar, gente. Esquenta a cabeça com o sinal, hein? Lado 1 ou lado 2, tanto faz. Tá? O que você tem que ter é que ele tem que ficar um retângulo. Bom? Igual ao outro que você fez. Nem mais lá, nem mais cá. Vou acertar isso aqui rapidinho. Bem, turma. Acertei, ó. Tá certinho, 30 por 45. Tá? Agora, como eu não tenho viés, eu estou fazendo um viés. Esse viés aqui é diferente desse aí que você tem. Se você tem viés, ótimo. Se não tem, vamos lá. Cortei uma faixa de 100 centímetros. Como eu sei que é maior do que o tamanho que eu tenho, então eu vou ter que emendar uma faixa na outra. Tá? Se tiver lado, gente, ó. O lado direito pra cima com o lado direito para baixo. Se não tiver lado, chama a bala. Então, você vai fazer assim, ó. Direito pra cima, direito para baixo. Vai emparelhar aqui, ó. Colocar aqui certinho. Vai fazer uma diagonal, ou se você for boa no olho, ó. Pegando aqui e terminando aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Porque nós vamos passar uma costura aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Colocou uma em cima da outra, direito pra cima, direito pra baixo. Marcou aqui as duas pontas, aqui onde termina aqui, ó. E passou uma diagonal. Agora, você vai passar uma costura. Passou a costura. Você vai cortar aqui. Tá? Deixando uma margem aqui. Abrir essa costura. Bater com o ferro. Tá? Dá uma passada aqui. E vamos dobrar, batendo no ferro. Ele todo assim no meio. Ó. Tá bom? Então... Pronto, turma, ó. Fiquei com uma faixa bem grande, tá? Quem não sabe colocar viés, dá uma olhadinha em cima dos meus cards, que tem aí três formas de colocar viés. Essa forma que eu vou colocar aqui, também tem aí. A única diferença é que eu abro viés. Essa aqui não. Essa aqui eu vou colocar com viés assim, dobrado. Tá? Mas na hora de fazer o canto aqui mitrado, é o mesmo que eu uso uma régua. Essa régua aqui, gente. Ó. Que você vai colocar aqui, ó. Quando chegar aqui, ó. Você vai costurar até aqui, mais ou menos. Aí, quando chegar aqui a máquina, você vai pegar a régua. Vai colocar aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Só que com o tecido preto em cima, ó. Vai fazer uma marca aqui. É que essa caneta aqui não dá. Tem que ser uma caneta com ponta fina, tá? Vai marcar aqui. Aí, você vai vir com a máquina. Vai parar aqui. E daqui, você vai fazer uma diagonal assim, ó. Costurar daqui pra lá e voltar. Esse passo a passo também tem no meu card em cima. Tá bom? Voltou? Tira, corta a linha. Aí, você vai fazer isso, ó. Ó. Vai pegar aqui e vai virar assim, ó. Ó. Esse lado aqui tem que tá beirando o tecido aqui embaixo. E esse aqui tem que tá certinho na dobra aqui, ó. Ó. Você vai botar a máquina aqui e vir costurando. Mesma coisa que você fizer nesse canto, você vai fazer nos outros quatro... Nos outros três cantos. Isso se chama canto mitrado. Tá? Essa régua aqui é uma reguinha que a gente compra. É baratinho isso aqui. Tem, ó. Canto mitrado de 0,75, 1 centímetro e 2 centímetros. Tá bom? Pra bordas maiores. Ok? Então, eu vou colocar esse viés aqui e já mostro pra vocês. Acontecei, 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 terminei o meu passo a passo. Vocês gostaram, né? Então, não deixem de dar like, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar, é? Tocar o sininho pra ativar as notificações, gente. É isso mesmo. Tocar o sininho. E me acompanhe lá no Instagram, arroba, arroba, ateliê, cloro, velasco, pra saber tudo que eu posto. Porque tudo que eu faço aqui, mostrando pra vocês o passo a passo, eu posto lá primeiro. Então, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Me segue, me segue, tá bom? Vocês querem saber como é que ficou, né? Pois bem, eu tinha esse, né? Essezinho. Pois é, agora eu tenho esse. Olha o parzinho. Olha o par. Gostaram do par? Ficou idêntico, né? Eu sou um espetáculo. De esquerda só, de esquerda só, ó. Dendinho atrás. E maçãs do amor na frente. Uma maçã pra vocês do outro lado que estão me assistindo e me acompanham, ó. Com uma maçã linda. Gostaram? Pois bem. Esse passo a passo, gente, terminei. Agora eu vou fazer com essa técnica aqui, vou fazer uma passadeira ou um tapete. Não decidi. Mas eu acho que eu vou fazer um dos dois que vai ser o próximo vídeo. Isso mesmo. Quer acompanhar como é que eu vou fazer esse tapete? Quer? Então, não deixe de me seguir. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui. Ei. Mas volto.